É, molecada, a rapadura é doce, mas não é mole não, aqui é o paizão, aqui ó, e sim, hein, rapaz? Olha aí, pai, o arzão desde 2001 parado, né? Não, e tava todo zoado, né? Hã? Tava todo zoado. É. Com duas peças certas, acabou, né, pai? Acabou. Olha. De novo? Pelando, hein? O aviadorzão novo aí, ó, então eu vou mandar um freste aí pra vocês verem, aí, ó. O evaporadorzão novo. Esse saborzinho já na balança, tá bom, né? É. Aí, ó. Não, rapaz, aqui é... Se o meu vizinho aqui, ó, quiser mexer com o ar-condicionado, é o cara, viu? É isso aí, galera. Tamo junto aí, hein? Tô aí... Tô aí... E aí... Obrigado.